E aí pessoal, bom ou não? Bom né? Bem-vindos ao canal da OMP Grande abraço aí a todos que seguem a OMP aí Inclusive eu devendo um punhado de abraço aí, tem que anotar o nome do pessoal que pede Próximo vídeo eu vejo se eu faço isso O pessoal do laboratório ali tá colhendo ali o cimento pra saber a taxa exata A taxa aqui é de 7,5 kg por metro quadrado Em cima da densidade que a gente usa aqui, deu essa taxa desejada Esse aqui é o solo melhorado com cimento Diferente né gente, de solo e cimento Já fiz um vídeo aí explicando Se vocês não sabem aí, procuram no canal aí Onde eu explico a diferença do solo e cimento e o solo melhorado com cimento Qual que é a função desse cimento aqui nesse solo? Uma das principais, melhorar o CBR A segunda, quebrar a plasticidade E a terceira, impermeabilizar um pouco o solo Mais difícil da água entrar O cal, muita gente tava falando sobre o cal O cal também tem essa função de melhorar o CBR Não como cimento, não consegue melhorar quanto o cimento Mas quando é um CBR mais baixo Só pra chegar Pra estabilizar mais o material Às vezes faz um solo cal Que tem a mesma função De melhorar o CBR, quebrar a plasticidade E impermeabilizar o material Vou mostrar um pouco do vídeo pra vocês hoje no dia a dia aqui Esse é o caminhão que distribuiu o cimento na pista E aí pessoal, pegando a taxa aqui Tô me calibrando mais uma vez aqui Ficou bem mais prático que rasga-saco, né gente O tal do rasga-saco é sofrido Vamos ver a taxa aqui Qual que é o CBR exigido desse material aí, Edson? Hein, Edson? Qual que é o CBR exigido aí? É... Igual ou mais de 80? 2,80, né? É um bom CBR, né? Vamos ver quanto que deu a taxa aí 8,360 Quanto? 8,360 8,360, um pouquinho acima Vamos andar aí de novo, com essa mesma velocidade Pra gente ver lá na frente Olha o que acontece que é pesado Jogando a segunda faixa aqui Já tô trabalhando com meia pista Dá olho nu que tá caindo muito cimento Pedir pra dar uma esticadinha mais Fazendo homogeneização aí Da base com o solo melhorado com cimento O Anísio aí é o operador Uns 30 anos de experiência aí, né? Na magrela Sabe muito Patroleira moda antiga aí Daquilo que Não para Tempo todo trabalhando no rala Dá produção mesmo Mas eu vou fazer uma entrevista Com a Anísio Pra gente colocar aqui no canal Tempado lá da entrevista Com o operador Aí no grato daí Pra eu filmar Bem-vindo ali na Capitão da Raiz Bem-vindo e o Garantido Cabra bom de serviço A gente batemos Homogenizando o trecho A gente homogenizou o trecho Deu uns festas aqui Pra correr linha E vem a galera correndo linha ali Célio Gredista Garantido E o bem-vindo E o Patroleiro aqui é Seu Anísio Dá um zoom Pessoal lá Sinalzinho de aterra Aterrando dois Uma imagem Que é meio que desfocada Quando fica de longe Assim Cortando três Ou quatro Não sei Não sei Cortando dois, o Célio é um ótimo gredista, cortando dois, o que dura aqui é trabalhar com o trânsito, só meia pista, não tem como fazer desvio, é um solo melhorado com cimento, o Célio 4, a Terra 1, a Terra 1, a Terra 1, não vi o sinal não, mas parece que é a Terra 1 também, a Terra 1.